Para uso da palavra, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro de Estado das Relações Exteriores. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República. Excelentíssima senhora Luiz Helena de Bairros, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para a ninfa da turma Nelson Mandela, na pessoa de quem saúdo os demais ministros de Estado presentes. Excelentíssimos senhores embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Excelentíssimo senhor embaixador Eduardo dos Santos, secretário-geral das Relações Exteriores, na pessoa de quem cumprimento a chefia da casa e todos os colegas diplomatas e funcionários. Não posso deixar de registrar aqui, com muita alegria, a presença de ex-chefes da casa, como o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, Samuel Pinheiro Guimarães, Eduardo Osana e Rui Nogueira. Como eu disse, me dá muita satisfação tê-los aqui. Excelentíssimo senhor embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão, diretor-geral do Instituto Rio Branco, caro secretário Pedro Ivo Ferraz da Silva, orador da turma Nelson Mandela, caros formandos e familiares, caros professores do Instituto Rio Branco, senhoras e senhores. É uma grande honra para o Itamaraty receber a senhora presidenta da República para presidir a cerimônia de formatura da nova turma do Instituto Rio Branco. Esta cerimônia, com a presença de autoridades do governo, das chefias do Itamaraty e dos familiares dos alunos, representa um rito de passagem. Marca não apenas o fim de um período de formação, mas, sobretudo, o ingresso definitivo nesta Casa como agentes de política externa e servidores de carreira do Estado brasileiro. É com esse espírito de satisfação e orgulho que o Itamaraty os acolhe hoje. Faço aqui meu reconhecimento especial aos familiares dos formandos, fonte essencial de apoio nessa árdua jornada que costuma ser o ingresso na carreira diplomática. As senhoras e os senhores têm todos os motivos para estarem orgulhosos. Ao se integrarem agora plenamente ao Itamaraty, adianto aos formandos que os aguarda uma profunda, desculpa, uma profissão das mais desafiadoras e complexas. Ser diplomata é ser incumbido da grande responsabilidade de compreender o seu país e de bem representá-lo no exterior. Vocês serão a voz do Estado brasileiro no mundo e, por isso, precisam ter uma consciência profunda do que o Brasil é e deseja ser no cenário internacional. Ao lado das muitas responsabilidades, terão o privilégio de representar um país solidamente democrático, cada vez mais próspero, cada vez menos desigual e cada vez mais relevante no mundo. Nem todas as gerações anteriores de diplomatas tiveram essa honra. A força da sociedade brasileira é a unidade na diversidade. Apesar dos grandes desafios econômicos e sociais que o mundo enfrenta, o Brasil é uno no orgulho de sua pátria e em seu desejo de desenvolvimento. Aqui convivem brasileiros de todas as etnias e de todas as origens. Somos a maior nação afrodescendente fora do continente africano. Temos uma importante herança europeia e asiática. Árabes e judeus vivem lado a lado em nossas cidades. É esta experiência de unidade em meio à diversidade que fundamenta a diplomacia brasileira e lhe dá força no exterior. O Brasil, e poucos sabem disso, é um dos 11 países do mundo que se relacionam com todos os Estados-membros das Nações Unidas. dialogamos com todos porque respeitamos as diferenças, mas também porque sabemos que é por meio do diálogo que melhor promovemos nossas visões e nossos valores. O compromisso genuíno do Brasil com a paz e a convivência harmoniosa entre os povos é, ao mesmo tempo, o reflexo de sua sociedade e a sua fonte principal de influência no mundo. Nos últimos anos, emergiu uma nova faceta da imagem internacional do Brasil, também solidamente assentada na realidade interna do país. Passamos a ser conhecidos como um país que, graças à execução de um corajoso e eficiente conjunto de políticas públicas, logrou êxitos expressivos no combate à fome e à pobreza e na inclusão social. De receptor, passamos a ser um país prestador de cooperação. A cooperação praticada pelo Brasil beneficiou, nos últimos anos, 98 países do mundo em desenvolvimento, com efeitos positivos que se irradiam para outros campos de nossa ação internacional. Compartilhamos, sem qualquer imposição ou condicionalidade, a experiência brasileira na formulação e execução de políticas com um elevado impacto social. O Brasil também tem sido decisivo nos debates globais sobre a erradicação da pobreza e a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que concilia crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Somos um dos responsáveis pela prioridade atribuída a estes temas na agenda internacional. O papel da liderança brasileira está claramente lastreado nos avanços que registramos nesses campos dentro do Brasil. O Brasil, portanto, projeta-se, neste início do século XXI, como um país cada vez mais inclusivo e mais apegado aos valores da sustentabilidade. Um dos nossos principais desafios será o de maximizar as possibilidades diplomáticas decorrentes dessa nova realidade interna em benefício da realização plena de nossos valores e interesses externos. Caros colegas formandos, vocês serão representantes do Brasil no mundo em constante transformação. O poder internacional atravessa, como se sabe, um processo de desconcentração. Vão se desenhando os contornos de uma configuração multipolar da geopolítica e da geoeconomia globais. O mundo testemunha um acerramento da competição econômica em que o hiato do conhecimento tecnológico constitui um dos principais fatores a separar os países. A agenda internacional tem, portanto, ganhado em amplitude e complexidade. Ainda assim, as causas da paz e do desenvolvimento sustentável permanecem no topo dos desafios prementes. O objetivo central e prioritário de nossa política externa, conforme diretriz expressa de vossa excelência, tem sido o de contribuir para o desenvolvimento do país por meio de sua projeção no quadro global. Na busca do desenvolvimento, o Brasil vem seguindo uma política externa ativa e diversificada. A diversidade é, mais do que nunca, a palavra de ordem. No mundo multipolar em informação, não há espaços para opções ou parcerias excludentes. O desafio reside em operar simultaneamente em múltiplos planos, sem alinhamentos automáticos. O reforço das relações e da integração na América do Sul, em particular no Mercosul, é elemento fundamental dessa estratégia diversificada. Com um entorno estável e próspero, asseguramos melhores condições para nosso desenvolvimento e para a nossa inserção internacional. A América do Sul tem logrado dar respostas próprias aos desafios enfrentados pela região nos mais variados campos. A recente atuação da Unasul como garante do diálogo na Venezuela é mais um exemplo da unidade sul-americana em torno dos valores democráticos e da não violência. Senhoras e senhores, ao mesmo tempo em que o Brasil ganha mais projeção e espaço no mundo, aumenta o interesse pelos temas de política externa no país. Trata-se de um desenvolvimento muito positivo de nossa democracia. O Itamaraty tem estado atento a este desenvolvimento. Tenho buscado assegurar que o Ministério se aproxime cada vez mais da esplanada e da sociedade como um todo. Como bem disse em seu discurso o secretário Pedro Ivo, o Itamaraty tem procurado cada vez mais ouvir e ser ouvido por seus diversos interlocutores. Ao longo dos meses de fevereiro, março e abril, determinei que o Itamaraty abrisse suas portas para um ciclo de debates intitulado Diálogos sobre Política Externa. participaram mais de 300 debatedores, representando os três poderes e os diversos segmentos da sociedade civil. Academia, imprensa, movimentos sociais, empresariado, sindicatos e organizações não governamentais. A série de eventos incluiu 14 painéis temáticos que trataram, em quase 60 horas, de questões centrais da política externa brasileira. No momento, o Itamaraty está dedicado à elaboração de um livro branco da política externa, um documento de reflexão que procurará registrar e divulgar os princípios, as prioridades e as principais linhas de ação da política externa brasileira. É uma forma de o Itamaraty contribuir para aprofundar o debate público e o conhecimento da sociedade sobre os diversos aspectos da política externa. O orador da turma se referiu às turmas que se formaram em silêncio. Eu fiz parte de uma delas. E o Itamaraty que eu quero não é o Itamaraty do silêncio. É o da participação, do diálogo, do engajamento e da paixão na defesa do interesse nacional. Estou também comprometido com o processo de modernização interna dos procedimentos e métodos de trabalho do Itamaraty. Realizamos há pouco uma consulta ampla dentro deste Ministério sobre as condições e necessidades de carreira, trabalho e vida dos nossos funcionários e de suas famílias. Buscamos ideias sobre como aprimorar e aperfeiçoar nosso serviço exterior. Tivemos, na consulta, um grau de participação extraordinário, com mais de mil contribuições recebidas. Os funcionários do serviço exterior brasileiro, não há dúvida, são o corpo e a alma do Itamaraty. Suas opiniões e sugestões são insumos indispensáveis para o aperfeiçoamento das atividades do Ministério e da ação externa do Brasil. As iniciativas dos diálogos, do Livro Branco e da consulta interna, refletem um propósito comum de ouvir e de engajar. Refletem uma política de maior abertura para dentro e para fora do Ministério, com o objetivo de reforçar uma diplomacia apta a enfrentar os desafios do século XXI. Nesse esforço de modernização, o Itamaraty está comprometido com a formação contínua dos diplomatas, o aprendizado permanente, a capacidade de combinar a formação generalista com a especialização e de entender a fundo os temas novos e emergentes. E isto tudo será cada vez mais determinante para uma atuação externa eficaz. A modernização passa igualmente pela valorização do papel das divisões do Itamaraty como unidades fundamentais de trabalho, de pensamento e de formulação. As divisões precisam estar bem lotadas, devem ser chefiadas por diplomatas experientes que saibam formar, orientar e incentivar as novas gerações. No dia de minha posse nessa função, Presidenta Dilma, a senhora me orientou expressamente sobre sua visão do papel do Itamaraty. Nessa orientação, ficou claro o seu desejo de que o Itamaraty reforçasse sua capacidade de planejamento estratégico e pensamento de política externa de longo prazo. Como resultado dessa orientação, é fundamental estimular e aprofundar a capacidade de reflexão crítica e estratégica dos quadros do Ministério. Daí a decisão que tomei, logo que assumi minhas funções, de reformular a Secretaria de Planejamento Diplomático de meu gabinete, sem pensamento estratégico e planejamento, como claramente a senhora me orientou, perde-se a visão de conjunto e a política externa torna-se apenas reativa. Reitero que a casa inteira, todas as unidades, em especial as divisões, precisam ser fontes de formulação e de pensamento estratégico sobre a política externa. O tema de ascensão funcional é fundamental. Eu estou empenhado também em assegurar um grau maior de previsibilidade na perspectiva de carreira, sempre tendo como preocupação fundamental recompensar o mérito. O Itamaraty precisa modernizar-se para estar à altura dos grandes desafios que tem diante de si. É amplamente reconhecida a qualificação dos nossos quadros, o que eu confirmo diariamente. Nosso desafio está em continuar a aperfeiçoar nossa competência e em estimular, da melhor maneira possível, as energias e capacidades deste Ministério. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, na turma 2012-2014, temos sete formandos de Minas Gerais, seis de São Paulo, cinco do Rio de Janeiro, dois da Bahia, dois do Distrito Federal, dois do Paraná, um do Ceará, um de Goiás, um de Mato Grosso do Sul, um de Pernambuco e um de Santa Catarina. Suas formações são variadas, relações internacionais, direito, engenharia, letras e comunicação social. São nove mulheres e 21 homens. No passado, as turmas de diplomatas eram compostas majoritariamente por bachareis em direito do eixo Rio-São Paulo. Somos hoje um Itabaraty mais parecido com o Brasil. Mas precisamos fazer mais. temos buscado divulgar a carreira e o concurso nos mais diversos cantos do país. E nosso programa de ação afirmativa vem beneficiando a formação de candidatos afrodescendentes. Eu gostaria, nesse sentido, de registrar meu reconhecimento ao embaixador Gonçalo Mourão, diretor do Rio Branco, que tem sido incansável no aprimoramento da formação dos nossos diplomatas. Caros formandos, a escolha que fizeram do patrono e do paranemfo da turma é rica e simbólica em muitos aspectos. O patrono Nelson Mandela dispensa predicados. Da força com que lutou contra o apartheid ao espírito de conciliação com que exerceu a presidência da África do Sul, a vida de Mandela ensina muito. A determinação não é sinônimo de inflexibilidade. E a capacidade de conciliar os opostos pelo diálogo não é sinal de fraqueza ou de inação, mas de visão de longo prazo e de sabedoria política. Mandela dizia que a arma mais poderosa não é a violência, mas sim a conversa entre as pessoas. Preconizava a elevação do tema da erradicação da pobreza ao topo das prioridades globais. Valorizava, antes de tudo, a diversidade no mundo. Não é necessário ressaltar aqui, portanto, a enorme afinidade que essa visão guarda com aspectos essenciais das posições tradicionais da diplomacia brasileira. A Paraninfa, ministra Luíza, amiga, querida, tem lutado incansavelmente no Brasil e no exterior contra o racismo. lidando com questões raciais e de gênero e enfrentando o racismo ostensivo ou disfarçado, a trajetória da ministra tem inspirado o reconhecimento do Brasil que somos e do Brasil que desejamos ser. Parabéns, a turma, pela escolha mais do que merecida. Caros colegas, vocês apenas começaram a descobrir as implicações da vida que escolheram. É uma vida marcada pela mudança permanente. Aspecto que, por um lado, a torna dinâmica, rica e fascinante, mas, por outro, é fonte de desafios para o diplomata e seus familiares. Espero que guardem sempre consigo a vocação original que os inspirou a prestar o exame do Instituto Rio Branco. mantenham sempre o profissionalismo, a excelência, o respeito ao outro, o espírito público, o desejo, acima de tudo, de servir ao Brasil que esta casa ensina e inspira. Tenham sempre presentes que, nesta casa, já não há lugar para discriminações de qualquer espécie e assédios contra quem quer que seja. nisso tem de residir a força do Itamaraty que vocês hoje passam a integrar plenamente. Representar o Brasil no mundo é uma honra e um privilégio e são melhores diplomatas aqueles que trazem o Brasil dentro de si. Dizia Nelson Rodrigues, já descobrimos o Brasil e não todo o Brasil. ainda há muito Brasil para descobrir. Não há de ser num relance, num vago e distraído olhar que vamos sentir todo o Brasil. Este país é uma descoberta contínua e deslumbrante. Para melhor servir ao nosso país, precisamos estar plenamente comprometidos com seu destino, com seu futuro. Sigamos juntos nesse caminho que nos levará a uma permanente e fascinante descoberta de tudo que é o Brasil e do potencial que tem por realizar. Muito obrigado. Obrigado.